Minha escola tão querida, colorida ou mensual, eu sou o quê? Sou independente, sou de boa vista, para alegrar seu carnaval, mas eu digo que venho lá, venho lá. Sou pinto, sou da Lucila, sou da Lucila, sou da Lucila, sou da Lucila, escola da Lucila, e eu digo que venho lá, venho lá, venho lá, venho lá, venho lá. Oh, boa vista é meu, meu Deus amou, a excelência dos ano, quando é que me chegou. Oh, boa vista é meu, meu Deus amou, minha Deus amou, a excelência dos ano, quando é que me chegou.